Apoio Dimensional Cards, na loja você encontra boosters, cartas avulsos e decks, tudo nos melhores preços, link na descrição. E aí duelistas, beleza? Terry Uten aqui e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Zonde Duelos. Pois bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar comentando aqui com vocês algumas ideias que eu tive sobre a banlist do TCG, que provavelmente vai chegar após o mês de agosto, depois do mundial que a gente tem nesse próximo fim de semana. Geralmente a Konami divulga a banlist, então eu vou estar comentando aqui algumas ideias que eu tive de cartas que podem estar nessa lista. E como vocês podem ver aí na tela, nessa minha banlist eu cogitei que o Firewall Dragon não será banido, como tem muita gente achando. O porquê disso é basicamente por conta do anime. Eu sei que o anime não deveria influenciar na banlist de certa forma, porém como é um monstro de protagonista, eu acredito que a Konami resolva manter ele no jogo ainda. para poder estar lançando algum suporte novo no decorrer do anime. Geralmente esses monstros de protagonista acabam ganhando uma evolução, algum suporte diretamente para ele, e que depois acabam chegando no card game. E o anime também pena lançou lá nos Estados Unidos, então seria meio mancada esse monstro ser banido. É mais por conta desse jogo de market, mas eu não sei. Eu acho que o Firewall Dragon realmente merecia ser banido, porém pensando em possibilidades, eu acredito que talvez nessa banlist ainda não. Eu gostaria muito que o Firewall Dragon recebesse uma errata, na verdade, para estar mais que limitando uma vez por turno, ou uma vez que ele for virado para cima no campo, esse segundo efeito dele, de estar invocando o monstro da mão. Mas é uma coisa que é apenas ideias, não sei se pode acontecer. Mas vamos comentar aqui sobre a banlist em si. A primeira carta que a gente tem aqui é o Cannon Soldier. É um monstro que inflige 500 pontos de dano para o oponente ao tributar um monstro. Esse efeito dele pode ser ativado várias vezes, então existe um combo que você faz utilizando ele, o Firewall Dragon e o A do deck do ABC, que basicamente você vai ficar tributando o A, vai estar fazendo 500 de dano para o adversário, e pelo efeito do Firewall Dragon você vai estar invocando esse A de novo da mão, porque esse A consegue se restaurar do cemitério, volta para sua mão. E nisso você vai ficar nesse loop, fazendo 500 de dano para o adversário, e por conta disso esse monstro lá no OCG já foi banido, e eu acredito que aqui no TCG isso ocorra com ele também. A mesma coisa vale aqui para a versão Toon, que também tem esse mesmo efeito de fazer 500 de dano para o adversário, então é nessa mesma linha. A próxima carta que a gente tem aqui, banida, seria a Gol que Remate. Essa carta, eu sei que as chances são poucas, mas ela atrapalharia um pouco o deck de Gol, que ela estando banida, dificultaria um pouco os combos, mas ainda assim não deixaria o deck injogável. Eu já pensei em vários combos sem ela, ainda assim o deck Gol que conseguiria fazer praticamente os mesmos combos, só ficaria um pouco mais difícil em questão de recursos. Eu acredito que possa ser uma possibilidade se ela não banir o Firewall Dragon. Outra carta que eu acho que pode acontecer é a Fenix Blade. Essa spell fica muito forte, principalmente no deck de Gol, que banindo dois guerreiros do cemitério, ela fica voltando para sua mão. Com isso você vai estar descartando pelos efeitos dos Nightmare, você consegue ativar os efeitos deles, estar puxando cartas. É basicamente de graça, e geralmente cartas que funcionam nessa linha de ficar voltando e tal, a Konami acaba dando uma limitação, banindo e tal. Pode acontecer, isso atrapalharia um pouco os combos do Gol, que deixaria os jogadores mais prestativos em relação aos recursos que eles têm na mão. Então é uma possibilidade. Outra carta que a gente tem aqui é a Magic Hell Explosion. É uma carta que eu acredito que vai seguir a mesma linha do OCG. Essa carta acabou sendo banida lá, e eu acredito que aconteça o mesmo aqui no TCG para a gente. Ela inflige 200 pontos de dano para o oponente por cada spell no cemitério. É uma carta que ficou muito mais viável. É após os Sky Striker, você consegue ativar vários spells, estar puxando. Lá no OCG essa carta seria bem mais insana, porque lá eles têm 3 Upstart Goblin, tem 3 do Chicken Game. Com isso, conseguiria agilizar muito mais rápido as jogadas envolvendo spell. Então eu acredito que aqui no TCG também aconteça isso. E agora vamos seguindo aqui para as cartas limitadas a uma cópia. A gente tem a primeira aqui, que é o Shurit. É um monstro que muitos jogadores pedem pela volta dele. Ele está banido desde a época que Necroise era meta. E eu acredito que não teria problema nenhum desse monstro ser limitado, pelo menos a uma cópia, para estar dando um Up aí no deck de Necroise. E lá no OCG essa carta está 2 cópias e eu não vejo problema nenhum. Então vamos esperar aí a Konami decidir o que ela vai fazer com essa carta aqui para a gente. A próxima carta também é o Shadow Construct. É uma carta que muitos jogadores clamam para voltar para o jogo. Lá no OCG, se eu não me engano, ela está 2 cópias ou uma, eu não sei bem. Mas é uma possibilidade de ela chegar, pelo menos, a uma cópia aqui para a gente do TCG. A grande questão dela é que ela envia monstro de luz. Pode ser um problema, porque tem muito monstro de luz bom para você estar enviando. Tem a Faritei Snow, tem o Stryk, o palhaço que paga mil e se invoca e tal. Mas quem sabe, né? A próxima carta que a gente tem aqui é a Sky Striker Hornet. Dentro das cartas do Sky Striker, essa é uma das mais em conta. E eu acredito que para dar uma quebrada, principalmente pelo lado do Twixter, seria limitando essa carta a uma cópia. E não atrapalharia a jogabilidade, porque é uma carta que consegue ser reciclada pelo efeito da Kagari. Enfim, lá no TCG aconteceu o mesmo com ela, ela foi limitada. E as chances de acontecer o mesmo aqui para a gente são bem grandes. E a próxima carta que também foi limitada no TCG, seria a Twixter Reincarnation, que é uma carta que afetaria diretamente o deck de Twixter. Ela tem um combo bem chatinho envolvendo o Droll, que tira as cartas da mão do adversário. Mas o problema nem seria tanto esse, porque você consegue contornar esse combo. Seria mais para estar dando um nerf aí no deck de Twixter. Ela invoca um Twixter do seu cemitério, banindo ela. E muita gente está usando em combos, descartando ela pelos efeitos dos Nightmare. E assim invoca uma Twixter do cemitério e consegue invocar um outro link e tal. É uma carta que provavelmente vai ser limitada, eu acredito. E em relação à Terraform, a questão da Terraform, que eu não coloquei aqui na lista, que tem muita gente comentando também, essa carta, eu acredito que talvez aqui no TCG ela não receba a lista. Porque, como eu já comentei, lá no OCG tem o Chicken Game, que é uma spell de campo, que puxa uma pagando mil. E por conta disso, pode ser uma possibilidade dela estar limitada lá no OCG. Aqui para a gente, talvez ela não seja mexida. Então, eu preferi não incluí-la aqui na lista. Vamos esperar para ver. Já tem um bom tempo que essa carta lá no OCG foi limitada a uma cópia. E aqui para a gente, a Konami resolveu não fazer nada. Então, eu não sei. É uma carta que, se fosse limitada, semi-limitada, enfim, afetaria demais todos os decks do meta. Enfim, não sei até que ponto a Konami pode influenciar nessa carta. Mas, deixei aqui os comentários sobre ela. Agora, em relação às cartas semi-limitadas a duas cópias, a gente tem aqui o Scout, o Clifford Scout. Ele paga 800 pontos para estar buscando uma carta CLI do seu deck para sua mão. E essa carta foi muito boa na época que Clifford era a meta. Se vocês forem ver o deck hoje em dia, o deck nunca conseguiria bater com o meta atual. E o deck, assim, mesmo recebendo o Monstro Link, tendo a sacrifice fora da banlist, o deck não consegue jogar realmente outro padrão hoje em dia. Então, eu acredito que não teria problema dessa carta ser liberada a duas cópias e, posteriormente, talvez até a três. Então, é uma possibilidade bem frequente. A próxima carta aqui seria para estar afetando vários decks, principalmente o deck de Trickster Sky Striker, que seria a Escape Gold. É uma carta que faz quatro tokens para o seu campo. Ela te dá um Link 4 praticamente de graça. E eu acredito que, assim como foi no OCG, ela possa ser semi-limitada aqui. Para, posteriormente, não sei quem sabe, limitada ou futuramente ainda até banida, dependendo dos links que foram saindo. E essa carta também afetaria o deck de Invoked, que é um deck que, às vezes, faz uso dessa carta também. E outra carta aqui, que eu acredito que também possa ser semi-limitada a duas cópias, é o Getaway of the Six. Essa carta aqui é uma carta voltada para o deck de Six Samurai. O efeito dela mais relevante é para você estar adicionando um Six Samurai do seu deck ou cemitério para sua mão, removendo quatro contadores dela. Ela coloca dois contadores a cada vez que um monstro Six Samurai foi invocado normalmente e especialmente. Essa carta, há muito tempo atrás, foi uma carta problemática. Hoje em dia, eu acredito que não seja tão relevante. Até porque, lá no OCG, essa carta está liberada a três cópias. Então, não teria problema fazer o mesmo aqui para o TCG. É aguardar para ver. A próxima aqui que a gente tem é em relação às cartas liberadas da Banlist, a três cópias, que seria o próprio Towers, que é uma carta dos Clifford também, que na última Banlist ela foi liberada duas cópias. Eu acredito que a Konami vai fazer aquele esquema de escadinha e liberando ela agora três cópias. É uma carta que, antigamente, a gente nem tinha Kaiju, né? Quando invocava esse monstro era difícil tirar ele de campo. Era bem sano. Quando tinha o Clifford Turbo, que focava em invocar esse monstro. E, assim, hoje em dia, é uma coisa que não vai acontecer. Então, esse monstro provavelmente vai estar saindo fora da Banlist. E a próxima carta que a gente tem aqui é o Windy Up Magician. É uma carta que, na época que o Windy Up era a meta, era uma carta bem insana. Você conseguia trazer muito o Windy Up para o campo e estar invocando do deck, né? Então, eu acredito que ela possa ser liberada também, porque o deck Windy Up não está forte, por conta, principalmente, do monstro Exceed deles estar banido desde aquela época do loop, que tirava as cartas da mão do adversário, envolvendo o Windy Up Hunter. Então, é uma carta que está ali à toa. Eu acredito que vá sair também. E, enfim, essas foram as ideias sobre essa Banlist. Eu sei que tem várias outras cartas que podem estar entrando nessa linha. Eu sei que a questão do Gouki pode parecer um pouco insano estar banindo a spell do Gouki. Eu pensei também no Bet, no Red Bet, que você vai estar invocando ele na mão e tal. Poderia também banir essa carta junto com a Rematch, se fosse realmente querer brecar o deck de Gouki. E, ainda assim, o deck continuaria jogável. Mas, eu não sei. Em relação ao Firewall, eu gostaria que vocês comentassem aí nos comentários. Vocês acham que vai ser banido por conta de ser um monstro realmente bem roubado? Ou a Konami vai tentar manter ele em jogo para estar focando no desenvolvimento do anime, no lançamento de cartas, enfim. Outra carta que eu acredito que, futuramente, possa estar entrando na Banlist é o Nightmare Goblin, que eu não coloquei nessa lista por conta dele ser ainda um monstro bem recente. Ele é um monstro que, além de dar uma normal suma a mais, ele não deixa os seus monstros Link serem alvos de efeitos. Isso, na construção do combo de Gouki, é bem chato contra o Gate e tal. É bem difícil de você conseguir tirar esses monstros do jogo. Então, é um monstro que, futuramente, eu acredito que possa estar entrando na lista. Talvez não agora, por ser um monstro novo. Mas, enfim. Deixem os comentários de vocês sobre essas ideias. O que vocês acham. O que vocês esperam do Mundial. Enfim. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva também, se você ainda não for inscrito. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Fui! Fui!